No último final de semana, foi realizado na Lagoinha Matriz um evento que já se tornou tradição no cenário evangélico brasileiro, o Congresso Mulheres Diante do Trono. Liderado pela pastora Ana Paula Valadão Bessa, o encontro esse ano teve como tema a dracma perdida. Cada ano a gente vê como o Senhor é uma fonte inesgotável. A gente está maravilhado com o que a gente experimentou aqui. Eu acho que eu nunca ouvi esse auditório da Lagoinha cantar tão forte como nesses dias. Ontem no louvor da Cassiane parecia que ia estourar todas as paredes de tanto poder. E muita cura, lágrimas de cura e muita paz também, porque nós estamos fechando algumas gavetinhas que estavam abertas. Como a mulher da parábola, nós queremos nos alegrar com as vizinhas, com as amigas e compartilhar com todas as mulheres que a gente ama aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Eu olho para trás, 25 anos, eu acredito, acredito que 24 anos Deus se manifesta de forma diferente. E a maior alegria nesse ano é eu estar aqui ainda, participando, junto, né, caminhando. E a dracma perdida foi achada por muitos. Todas as pessoas, as mulheres sendo restauradas em casa, os testemunhos não param de chegar. Isso é que faz a gente permanecer. Está sendo sobrenatural. Sobrenatural. Não é sobrenatural como não. É sinais prodígios e maravilhas. Glória a Deus. E eu fiquei sabendo que na instância agora também vai ter um projeto super especial também para mulheres. Pode revelar? Verdade. Nós fizemos um de experiência, eu fiz com um moriá de mulheres. Mas foi tão poderoso. Inclusive a Helena estava, acabou que a Ana também estava. Foi sobrenatural, nós vamos trabalhar agora a mulher. Mulheres que transformam. O congresso tem transformado a vida de milhares de mulheres ao longo dos anos. Desde sua criação em 2011, foram 11 edições. Todas marcadas por poderosos testemunhos de restauração, cura e renovação. Eu caí de paraquedas no sonho da minha amiga, da Thais. E aí a gente pertence à mesma célula e o meu namorado me presenteou do congresso. E aqui assim, eu tenho um sonho de fazer um livro. E aqui confirmou. Então assim, o diante do trono e a dracma perdida, eu achei a minha dracma do meu sonho que estava perdido. Eu vim buscar muitas dracmas perdidas, não posso falar muito, só vou me emocionar. Mas eu creio que Deus fará o caminho, que ainda não se vê condição, possibilidade alguma. E eu vou achar as minhas dracmas que ainda eu não encontrei. E vou tentar procurar diligentemente, como diz o evangelho. A gente começou um processo aqui. Aqui não se termina aqui, como a Zenete falou hoje de manhã. É um processo, não é duro, é um caminho árduo. Porque a gente vai ter que continuar nesse processo de achar a dracma. Para a gente se ornar. E ter esse véu na cobertura das nossas cabeças. Juliana, primeiro congresso de mulheres. Como que tem sido essa experiência? Maravilhosa, maravilhosa. Estou sendo transformada de dentro para fora. Têm sido dias muito, muito bons. E eu vou sair daqui com a minha cura. E esse tema tão importante, dracma, né? Procurando a sua dracma, a dracma perdida. Como que tem sido esse tema para você? As ministrações? Nossa, tem me edificado muito, muito mesmo. Porque ao longo dos anos a gente vai perdendo as dracmas ao longo do caminho, né? E a gente está aprendendo aqui a recuperá-las e pegá-las de volta. E é uma experiência maravilhosa. Cada dia um crescimento. Eu falo lá, nossa, já tem nove anos que eu vou. Não vou ter nada diferente. E o que acontece? Cada vez Deus trabalha de uma forma nas nossas vidas. Tem sido maravilhoso. E a gente pretende não parar de vir. Estou agora com o congressista lá de Sertãozinho, em São Paulo. E elas vão falar um pouco da experiência, tá? Isso é a primeira vez? A primeira vez, a realização de um sonho. Foram altas perspectivas, né? Expectativas. Eu vim na busca de uma resposta para algo que Deus sabia. E veio, assim, muito de encontro. Foi tremendo a minha experiência. Não vejo a hora de voltar. E junto com a líder de célula, né? Isso, sou a líder de célula delas, né? Somos da mesma igreja. E, assim, eu vim desde o primeiro Mulheres diante do Trono, em 2011. Vim três a quatro anos seguidos. Depois que começou Mulheres e Homens diante do Trono, não vim mais. E vim com elas agora. Experiência, assim, surreal. Aquilo que o senhor tem feito em nossas vidas nesses dias. E você? Tá gostando? Ah, mano, embarquei no sonho dela e tô levando a bênção pra mim também. Estou agora com a Carol do Espírito Santo. Vem com uma caravana cheia de Mulheres lindas. Carol, como que foi? Esses dias de congresso pra vocês. Meu Deus, maravilhoso. Nós estamos impactadas com o que Deus fez e está fazendo nesses dias. Muito mesmo, muito. O senhor é muito bom, muito maravilhoso. Temos encontrado dracmas que a gente nem achava que estava perdida, mas estava. Congresso Mulheres DT. A dracma perdida! Uhul! A dracma perdida! A dracma perdida! Legenda Adriana Zanotto